A Vila Cruzeiro, na zona norte da cidade, amanheceu com um intenso confronto. Uma operação das Polícias Militar e Rodoviária Federal buscava lideranças do Comando Vermelho na comunidade do Complexo da Penha. Antes mesmo de amanhecer, assim que os policiais militares e rodoviários federais chegaram na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio, foram recebidos atiros pelos traficantes do Comando Vermelho. Moradores que acordaram para trabalhar ficaram no meio do tiroteio. Um desses tiros acertou Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos. Ela foi baleada na Chatuba, que fica ao lado da Vila Cruzeiro. A moradora não resistiu aos ferimentos e morreu. É importante salientar que a senhora foi vitimada, nós lamentamos, ela foi vitimada em uma área que não foi uma área de incursão por parte das forças do Estado e da União. A maior parte do confronto foi na área de mata. Pelas redes sociais, os traficantes pediram ajuda a outros criminosos. Ganha, meus amigos, dá uma força aqui na matinha, meus amigos, muita polícia no mata, meu amigo baleado. Os criminosos se prepararam para essa ação. Então, dentro daquela energia que foi dispensada por eles, nós atuamos da forma necessária para acessar toda a agressão. Fuzis, pistolas, granadas, 20 veículos e grande quantidade de drogas foram apreendidos. A inteligência da Polícia Militar descobriu que os traficantes que comandam a maior facção do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, estão escondidos no Complexo da Penha e dão proteção para criminosos de outros estados, principalmente norte e nordeste do Brasil. Uma das atividades mais exploradas por eles, o tráfico de armas, que chegam ao Rio de Janeiro, fabricadas da China e do leste europeu. Armas de guerra, que agora, além do Rio de Janeiro, são usadas, por exemplo, na Guerra da Ucrânia. Armas novas, que chegam até o Brasil através de um tráfico internacional de armas e que, em última análise, encontra uma juventude vulnerável ali na comunidade. E pronto, tem-se aí a equação tão perniciosa que causa todo esse desastre aqui na nossa sociedade. A Polícia Militar disse que a operação foi emergencial porque detectou que centenas de traficantes escondidos no Complexo da Penha iriam se deslocar, muito provavelmente, para uma invasão a uma favela rival. Essa ação está sendo implementada há alguns meses entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Militar. Nós tínhamos um indicativo que essa quadrilha se deslocaria pela cidade. Durante a operação, o helicóptero blindado da PM foi alvejado por traficantes. Na semana passada, uma aeronave particular foi atingida por disparos feitos por criminosos na mesma região. Por causa da operação de hoje, 11 escolas municipais não funcionaram. E pelo menos quatro clínicas da família tiveram o atendimento prejudicado.